K-Libc é uma biblioteca a ser minimalista desenvolvida para dispositivos embarcados. Sua origem tem a ver com o init-run-fs, que é um substituto para o init-rd, desde que a G-Libc gera resultados finais muito exagerados, o que não é nada vantajoso para dispositivos embarcados e nem para o boot. Como é descrito no manual do K-Libc, em teoria podemos utilizar a G-Libc, mas não é nada viável para dispositivos embarcados. Enquanto um programa Hello World estaticamente linkado com a G-Libc gera 400k, o mesmo programa com a G-Libc gera 7k. O foco da biblioteca é gerar binários pequenos e a portabilidade. Foi desenvolvido pelo suíço Hans-Peter Hanvin, o mesmo cara que desenvolveu o SysLinux, o CPUID, o TTY para o Linux e já fez um monte de coisas em prol do Linux. Está no pub do Kernel e sob diferentes licenças como a GPL versão 2, regente da Universidade da Califórnia, a cláusula 3 do BSD e sei lá o que mais. Possui suporte a arquiteturas Alpha, ARM, ARM64, PRIS, x86 de 32 e 64 bits, M86K, MIPS, PowerPC de 32 e 64 bits, S390, S390X e Spark de 32 e 64 bits. Há outras também, mas não foram testadas ainda. O que ainda pretende importar? Possui suporte a uma gama de filesystems e ao run it. Bom, ainda faltam muitos recursos a serem adicionados a essa biblioteca, como por exemplo, a melhoria de desempenho, a forma como trabalham com ela e as arquiteturas que eu já mencionei. Por outro lado, ela é boa para trabalhar com um script shell simples e ela não foi elaborada o suficiente para trabalhar com o BusyBox. Vamos ver se vai calhar com ToyBox. Bom, por hora é só, mais um vídeo curto da série Muito Além do GNU e é mais uma biblioteca do mundo Linux. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, um abraço e... Falou!